E como é que se vive com isso? Como é que se vive sabendo que há uma artista no meio do seu núcleo, não é? Que terá essas dificuldades, terá as barreiras, terá as frustrações. Foi isso que eu lhe escrevi quando agora publiquei no Facebook o prémio. Fiquei muito orgulhosa e publiquei com o diploma na mão e tal. E disse que foi o primeiro dia do resto da vida que ela escolheu. E, portanto, se escolheu essa vida, só tem que apoiar o máximo possível, apoiar a todos os níveis. E estará com certeza preparada para fazer aquilo que eu fiz, para ser modesto. Para ser modesto. Não dá para ser Spielberg já amanhã, nem Scorsese depois amanhã, nem Turrô Faux anteontem. Temos que falar isso em termos cronológicos. E, portanto, é preciso também sermos capazes de sermos modestos assistentes de realização, ajudarmos da produção, aprendermos tudo. E foi isso tudo que eu aprendi. Eu uma vez dei uma entrevista em que disse que se fosse preciso varrer ao estúdio, até fui alvo de chacota em termos de um programa de televisão, mas não entenderam isso. É que o estatuto de Vedeta é uma coisa que me, eu vou dizer a palavra mais dura, que me repugna. E, portanto, quer dizer, acho que é muito mais importante nós termos a noção de que não há rei da Inglaterra, nem rainha da Inglaterra, nem o rei das farturas. Nós somos todos súbditos. Somos todos súbditos. Somos gente da plebe. E, portanto, quer dizer, não temos que armar em cada posto de corrida. E, particularmente, a ideia do Vedetismo, que é uma coisa ser diferente dos outros. Não, ninguém é diferente dos outros na hora da cremação. Em nenhum momento, em 63 anos de carreira, o ego se levantou? Não, não. E acho que só me zanguei publicamente em estúdio, creio que uma ou duas vezes. E devo dizer que há alguns trabalhos que eu fiz, eventualmente, com menos qualidade daquilo que eu queria, é pela minha incapacidade de dizer que não. Ou que não é isto assim que eu quero. E ainda hoje. Ah, está giro. E eu sei que não está tão giro como eu gostava. Aí eu aprecio as pessoas que deixam-se ir cá para fora com tranquilidade. Mas, quer dizer, o estatuto de exibirmos alguma coisa que tem a ver com direitos que não são capazes de serem usufruídos por outros, isso incomoda-me. Incomoda-me, sinceramente. Eu, às vezes, até quando venho particularmente a estas associações, sou normalmente muito bem tratado, e já entrei em camarim, hoje nem entrei no camarim, fiquei na conversa com a senhora da maquiagem, mas já vi, por aí, uns bolinhos e uns chás, até me sinto mal assim. Ah, isto acontece. Mas isso é tentar recebê-lo bem? A ideia que eu tenho é... Pois, mas se calhar, para mim, foi uma prenda. Para outros, se calhar, dizer assim, eu não quero isto, eu quero o camarim todo pintado de corda rosa. E quero flores exóticas e só como um peixe que só existe nos mares do Japão. Eu não gosto disso.